Os sacrifícios no templo do milênio são contrários ao sacrifício expiatório de Cristo? O restabelecimento dos sacrifícios nesse templo do milênio, descritos em Ezequiel capítulo 40 ao 48, entra em choque com o ensinamento da carta aos hebreus? Aqueles que são contrários ao restabelecimento dos sacrifícios num templo futuro, segundo o livro de Ezequiel, dizem o seguinte, As profecias do Antigo Testamento de um culto e sacrifícios de um templo futuro, principalmente por Ezequiel, não podem ser tomadas literalmente, porque isso estaria em contradição com o ensinamento da carta aos hebreus. Nela está escrito que por um só sacrifício de Cristo, os sacrifícios do Antigo Testamento foram cumpridos e abolidos para sempre. Hebreus capítulo 10, versos 1 a 8, verso 14 e verso 18. Isso surge também da relação entre sombra e substância, como o Novo Testamento caracteriza a conexão entre o sistema de sacrifícios do Antigo Testamento e a obra redentora de Cristo, conforme Colossenses 2, 16 e 17, e Hebreus capítulo 10, verso 1. A sombra não deve desaparecer quando a substância, o essencial, aparece? Como podem a sombra e a substância estar em vigor ao mesmo tempo? Que valor terá um símbolo profético, um tipo, quando ele já foi cumprido? Por que devem voltar à sombra aqueles que têm o essencial? Que significado terá o sangue de bodes e bezerros, que de qualquer modo não podem tirar o pecado, conforme Hebreus 10, verso 4, depois que o sacrifício de Cristo for oferecido e que pode tirar o pecado? Não seria simplesmente sem sentido ou significado restaurar os sacrifícios do Antigo Testamento, depois do Calvário? Não devemos aceitar o sentido figurado em muitos lugares, onde um significado literal conduziria a conclusões que estão em choque com as verdades reveladas em outras partes da Escritura? Resposta A última sentença acima estaria correta se pudéssemos ter certeza de estarmos entendendo plenamente o alvo final de todas as revelações de Deus. Mas esse não é o caso. Os assuntos divinos geralmente chegam a nós na forma de paradoxos. Com a nossa capacidade mental limitada no tocante ao tempo e espaço, nós não estamos numa posição para entendermos plenamente as coisas além do espaço e do temporal. Por isso, na Escritura, algumas vezes existem linhas paralelas que não se encontram no tempo, mas apenas no infinito. Nesses casos, nós somos forçados a permitir que essas passagens permaneçam simplesmente de acordo com o significado evidente de suas palavras e aguardar pacientemente até que luz mais completa seja concedida no alvorecer da eternidade. Conforme 1 Coríntios 13, verso 9 e 10. Em qualquer caso, a prudência é necessária. 2. No tocante às profecias do culto em um templo futuro na época do Messias, em vários lugares os detalhes são tantos que, para o leitor imparcial, um significado puramente espiritual é excluído. Isaías fala de um altar de Deus no reino vindouro messiânico e de um lugar do seu santuário que ele embelezará, conforme Isaías 60, versos 7 e 13. Ele fala da oblação dos sacerdotes e levitas, das luas novas e sábados, quando toda a carne virá para adorar o Senhor, conforme Isaías, capítulo 66, versos 20, 21 e 23. Jeremias também fala dos sacerdotes e levitas, das ofertas queimadas e de cereais e sacrifícios no reino da raiz de Davi, que reinará em justiça, conforme Jeremias 33, versos 15, 18, 21 e 22. Além do mais, Ezequiel descreve um templo futuro com tantos detalhes e medidas que se torna simplesmente impossível declarar que tudo isso é apenas figurativo e que deve, portanto, ser espiritualizado. Na Páscoa, serão oferecidos exatamente sete bezerros e sete carneiros como oferta pelo pecado e, da mesma forma, sete bezerros e sete carneiros como holocausto. No serviço nesse templo futuro, conforme Ezequiel ouviu, a oferta de cereais consistirá de um efa de flor de farinha e um in de azeite. Na festa dos tabernáculos, cuja data é fixada exatamente como antes, no dia 15 do sétimo mês, os mesmos sacrifícios serão oferecidos, conforme Ezequiel, capítulo 45, versos 21 a 25. Mas outros números se aplicam aos dias normais da semana. Em cada manhã, apenas um cordeiro será oferecido e a sua oferta de cereais que o acompanha não será de um efa completo, mas de apenas um cesto dela e do azeite não um in inteiro, mas apenas um terço, conforme Ezequiel 46, versos 13 e 14. No sábado, o príncipe trará exatamente seis cordeiros e um carneiro, e para cada carneiro, novamente, um efa de flor de farinha e um in de azeite. Na lua nova, os números serão novamente diferentes. Então será um bezerro, seis cordeiros e um carneiro, conforme Ezequiel, capítulo 46, versos 4 a 7. No átrio, haverá quatro mesas de um lado e quatro mesas do outro lado, num total de oito mesas, e mais quatro mesas de pedra, cada uma de um côvado e meio de cumprimento, largura e um côvado de altura. Até os ganchos de quatro dedos de comprimento são mencionados, conforme Ezequiel, capítulo 40, versos 39 a 43. O sangue será usado, o pão sem fermento será comido, conforme Ezequiel 45, versos 19 e 21. O sal será aspergido e o fogo empregado. Ezequiel, capítulo 43, versos 24 e 21. O sacerdócio estará nas mãos dos filhos de Zadok, da tribo de Levi, conforme Ezequiel, capítulo 43, versos 19 e capítulo 44, versos 15. E o que diremos das medidas individuais do próprio templo? Conforme Ezequiel as dá, a área inteira será um quadrado de 500 canas ao redor, conforme Ezequiel, capítulo 42, versos 15 a 20. Devemos continuar? Seria muito fácil ampliar essa lista de detalhes e medidas, mas o que já foi dito é bastante para mostrar que uma leitura precisa dessas declarações proféticas coloca sem sombra de dúvida que uma espiritualização simplesmente figurativa é aqui totalmente impossível, mas que o profeta esperava um templo futuro real com detalhes fornecidos e um sistema de sacrifícios futuros com numerosas ordenações particulares. Muitos se satisfazem facilmente com a explicação de que essas profecias de Ezequiel de um culto no templo futuro devem ser entendidas simplesmente figurativamente e se referem exclusivamente ao sacerdócio espiritual da Igreja do Novo Testamento. A base para isso está no fato de muitos leitores da Bíblia nunca terem lido essas passagens de Ezequiel com continuidade e cuidado. Por essa razão, citamos acima muitos detalhes e pequenos pontos a fim de transmitir ao leitor a impressão que essas passagens proféticas fornecem. Aqui, nós ficamos realmente diante de uma alternativa inescapável. Ou o próprio profeta estava enganado em sua expectativa de um culto no templo vindouro e sua profecia na forma que ele deu a entender nunca será cumprida, ou então Deus, na época do Messias, cumprirá literalmente essas profecias do templo de acordo com o significado literal pretendido para elas. Não há outra escolha possível. Número 3. Também é impossível tentar manter a literalidade do templo conforme Ezequiel viu e, ao mesmo tempo, negar sua aplicação ao futuro nos tempos do fim, fazendo uma aplicação dele ao templo de Zorobabel, que foi edificado logo depois da época de Ezequiel, nos anos 536 a 516 a.C., por aqueles que retornaram do cativeiro na Babilônia, segundo o entendimento do professor Hengstenberg, porque as medidas do templo de Zorobabel não concordam em nada com as medidas de Ezequiel. De acordo com Esdras, capítulo 6, o templo de Zorobabel tinha 60 côvados de altura e 60 de largura, enquanto que o de Ezequiel, citado no capítulo 41, versos 12 e 13 do livro, fornece figuras bem diferentes, 70, 90, 100. As descrições do templo de Zorobabel, dadas no livro dos Macabeus, descrevem um quadro inteiramente diferente, conforme citado em 1 Macabeus, capítulo 4, versos 47 e 60, e uma comparação com o livro de Sirac, capítulo 50, verso 1. 4. Está claro que, com tudo isso, e particularmente com relação à carta aos hebreus, ainda restam perguntas sem respostas. Porém, elas nunca devem ser um empencilho para a fé. Elas nunca podem ser uma justificativa para retirarmos de uma passagem bíblica o seu significado evidente, intencional e real, por meio de uma espiritualização inadmissível. Mesmo quando, em certos casos, não é possível alcançar uma explicação completa e satisfatória, nós devemos ainda nos apegar ao sentido evidente de uma declaração profética. A nossa atitude deve ser a de aguardar pacientemente até que o cumprimento traga a luz plena. Todavia, a despeito dessa literalidade, o simbólico será o assunto principal nesse templo vindouro. A sua literalidade não contradiz o seu significado espiritual. Precisamente, em seus números simbólicos, haverá uma manifestação maravilhosa das suas realidades espirituais. Aqui, as duas coexistem, literalidade e simbolismo. Nem a primeira exclui a segunda, nem a segunda exclui a primeira. Juntas, elas representam um organismo, como de corpo e espírito. No tabernáculo de Moisés, o simbolismo e a tipologia tinham igualmente o seu significado principal e real. Porém, ele era uma tenda literal consistindo de materiais visíveis com medidas literais. Da mesma forma, aqui eles devem ser vistos juntos. A literalidade do exterior e material e também o seu propósito essencial para fins espirituais. As roupas das verdades eternas espirituais em formas materiais e também a realidade plena desse material literal. 5. Mas talvez nós possamos, pelo menos, já perceber a direção geral na qual, um dia, a resolução dessas questões possa ser mostrada. Com certeza, a carta aos hebreus diz Onde há perdão dos pecados, não há mais sacrifício pelo pecado. Conforme Hebreus 10, verso 18. Porém, isso de modo algum prova que não possa haver mais ações simbólicas no culto divino depois da obra redentora de Cristo, tais como Ezequiel 40 a 44 claramente indicam. Ações simbólicas no culto divino ainda são possíveis, mesmo depois do Calvário. É verdade que elas não são mais como no sentido tipológico do Antigo Testamento, símbolos proféticos olhando para frente, para o Redentor esperado, mas antes, no sentido do Novo Testamento, ações simbólicas olhando para trás, para a obra consumada desse Redentor. Porque se depois do Calvário nenhum ato simbólico do culto divino fosse possível, com o qual as bênçãos espirituais são associadas para os crentes, onde ficaria a possibilidade do batismo e da ceia do Senhor da Igreja do Novo Testamento? Com certeza, é verdade que, de acordo com Ezequiel, os sacrifícios futuros preditos por ele não são apenas atos simbólicos que servirão somente para relembrar a obra de Cristo, mas estão realmente unidos com a dádiva da expiação e perdão do pecado, de acordo com Ezequiel, capítulo 43, verso 21 a 27, e capítulo 4, verso 17. Mas assim também, segundo o ensino do Novo Testamento, os atos do batismo e da ceia do Senhor vão além do simples ato simbólico e do fato da lembrança e são associados com o recebimento das bênçãos divinas, conforme 1 Coríntios, capítulo 10, versos 16 a 21. De modo que a menção em hebreus não oferece objeção convincente, fundamental e irrefutável a um culto literal no templo futuro. Ela só prova que estes atos terão, então, um significado e perspectiva inteiramente nova. Os sacrifícios e sacerdócio do Antigo Testamento, no sentido mosaico pré-cristão, nunca retornarão. A antiga aliança passou para sempre e nunca retornará para ser restabelecida. Muito acontecerá no espírito da nova aliança. As antigas formas serão completamente cheias de um novo espírito. dentro dos círculos da teologia científica que crê na Bíblia, Albert Linn, anteriormente professor de teologia luterana na Universidade de Bézion, foi um dos principais pioneiros da esperança de um reino de Deus visível na Terra, ainda sem transformação. Ele descreveu da seguinte forma a relação desse novo culto no templo do milênio. Aquilo que nos tempos da antiga aliança aconteceu apenas de forma exterior na letra, aquilo que, ao contrário da época da igreja, foi removido para a essência oculta do espírito, isso, na época do reino milenar, exibirá e manifestará a si mesmo tanto exterior como espiritualmente. Sob a antiga aliança, a vida inteira do povo de Israel em seus diferentes aspectos, na esfera familiar e civil, numa forma e medida mais exterior, no trabalho e na arte, na literatura e cultura, era governada e caracterizada por leis religiosas. A igreja tinha que buscar a renovação do coração. Porém, no reino milenar, todas essas áreas da vida exterior serão realmente cristianizadas a partir do interior. Assim, em alto nível, elas serão harmoniosamente unidas o exterior e o interior, a aparência visível e a vida espiritual invisível do coração. Número 6. Finalmente, devemos afirmar que, a despeito de qual seja o entendimento das profecias de Ezequiel, elas não são, de modo algum, a base decisiva para a expectativa de um reino de Deus visível na Terra. As profecias de Ezequiel pertencem, sim, às descrições mais significativas de determinados detalhes centrais desse milênio. porém, o próprio milênio tem as suas próprias raízes principais em outras profecias. Para um relato mais completo, sugerimos ao leitor as páginas 144 a 169 e, principalmente, de 144 a 153 do livro O Triunfo do Crucificado. Mas os sacerdotes levitas, os filhos e descendentes de Zadok, que fielmente executaram as obras necessárias ao meu santuário, quando os israelitas se desviaram de mim, eles, sim, poderão se achegar a mim para me servir e estarão diante da minha pessoa para oferecer sacrifícios de gordura e de sangue. Oráculo de Yavé, Elohim. Ezequiel, capítulo 44, verso 15, versão King James em português. Eric Sauer, 1898 a 1959. Música Música Legenda Adriana Zanotto